Sente o grave do mega batidão oficial DJ Boy É o GM É o DJ Boy Faça visão pra panela Faça visão É o GM O beat E placando mais o E placando mais o Felipe Flamengo, Andy Palmeiras Acostumado com flash Me sinto muito black Fogando o pique, o chefe Roupa de grife com Juliette Olha a passada dos moleque O boy com o GM E te esquece Quem não conhece tá sem internet Respeita o momento dos moleque E acompanha o set Porque era difícil de ter Hoje eu ganhei numa noite Mostrei que a favela pode tá no topo Nós não tinha nada Nós veio do pouco Do pouco Era quase impossível de ter Mas nós trampou de noite Deus me abençoou e mudou meus planos Me deu uma casa e um carro do ano Do ano Que lá no passado eu pensei no futuro Tracei minhas metas, me joguei pro mundo Guardei minhas pagoas, pensei no futuro Eu não tinha nada Hoje eu quero o mundo Eu sei que quero o mundo Porque era difícil de ter Hoje eu ganhei numa noite Mostrei que a favela pode tá no topo Nós não tinha nada Nós veio do pouco Do pouco E aí maluqueiro Tá com medo do que? Quem falou pra você que era fácil? Bagulho aqui é louco, parça Eles querem nossa cabeça qualquer coisa Mas é ele Tá ligado? Nada como um dia após o outro dia DJ Boy É o GM No beat Passa a visão Quem não conhece tá sem internet De Felipe Ferro Rui de Palmeiras Tá acostumado com flash Me sinto muito black Fogando pique o chefe Roupa de grife com Juliette Olha a passada dos moleque O boy com o GM E te esquece Quem não conhece tá sem internet Respeita o momento dos moleque Que acompanha o set Porque era difícil de ter Hoje eu ganhei numa noite Mostrei que a favela pode tá no topo Nós não tinha nada Nós veio do pouco Do pouco Era quase impossível de ter Mas nós trampou de noite Deus me abençoou e mudou meus planos Me deu uma casa e um carro do ano Do ano Que lá no passado eu pensei no futuro Tracei minhas metas Me joguei pro mundo Eu guardei minhas mágoas Pensei no futuro Eu não tinha nada Hoje eu quero o mundo Eu sei que quero o mundo Porque era difícil de ter Porque era difícil de ter Hoje eu ganhei numa noite Mostrei que a favela pode tá no topo Nós não tinha nada Nós veio do pouco Do pouco E aí maluqueiro Tá com medo do que? Quem falou pra você que era fácil? Bagulho aqui é louco parça Eles querem nossa cabeça qualquer coisa Mas é ele Tá ligado Nada como um dia Após o outro dia DJ Boy É o GM Do beat Passa visão Que não pode estar sem temer